Super Fantástico Amigo 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 Super-fantasticamente as músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super-fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super-fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super-fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super-fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super-fantástico Quando você chega na classe e nem sabe quanta diferença que faz E às vezes faço que nem vejo e nem ligo E finjo ser distraída demais Quantas vezes te desenhei Mas não consigo ver o teu sorriso no fim E sigo caminhando pelo recreio Quem sabe você tropeça em mim Se enamora Quem vê você chegar com tantas cores Quem vê você passar perto das flores Parece que elas querem te roubar Se enamora Quem vê você chegar com tantos sonhos Os olhos tão ligados nesses sonhos Tesouros e o amor que vai chegar Quando toco o despertador de manhãzinha Me levanto e vou me arrumar E vejo a felicidade do espelho Sorrindo, claro que vou te encontrar Fico só pensando em você E juro que eu vou te tirar pra dançar Um dia, mas uma canção é tão pouco Nem cabe tudo que eu quero falar Se enamora Quem vê você chegar com tantas cores Quem vê você passar perto das flores Parece que elas querem te roubar Se enamora Quem vê você chegar com tantos sonhos Os olhos tão ligados nesses sonhos Tesouros e o amor que vai chegar Se enamora E fica tão difícil de ir embora Que às vezes escondido a gente chora E chora mesmo sem saber porquê E chora mesmo sem saber porquê Se enamora Que fica tão difícil de ir embora E às vezes escondido a gente chora E chora mesmo sem saber porquê Se enamora E chora mesmo sem saber porquê 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 Se enamora E chora mesmo sem saber porquê E chora mesmo sem saber porquê E chora mesmo sem saber porquê Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Sim, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Viver a vida Viajando nas canções Viver cantando Alegrando os corações Viver os sonhos Tudo o que acontecer Fazer amigos Mais amigos pra valer Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Amigos, amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos de você Amigos de você Canta, canta essa canção São padrinhas e um refrão Que vão fazer rima com seu coração Rima bem pra cima que vem nosso balão Canta, canta essa canção São padrinhas e um refrão Que vão fazer rima com seu coração Rima bem pra cima que vem nosso balão O balão foi lá pra cima, bem no alto ele sorriu Lá no céu achou a rima pra essa terra do Brasil Foi voando pelo norte do Amazonas ao Pará Bateu o vento muito forte pro Nogast e foi voar Voa, 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 vale, vale a pena Voa com essa gente de pele morena Voa, 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 vale, vale a pena Voa com essa gente de pele morena Canta, canta essa canção São padrinhas e um refrão Que vão fazer rima com seu coração Rima bem pra cima que vem nosso balão Olha que belo horizonte Tem Mato Grosso e Goiás Belo horizonte e Minas Nunca se esquece jamais Tão bem, São Paulo, Rio, tão bem Tão bem, Rio de Janeiro, até Janeiro, tudo bem Tão bem, São Paulo, muito bem Tão bem, Rio de Janeiro, até Janeiro, tudo bem Canta, canta essa canção São padrinhas e um refrão Que vão fazer rima com seu coração Rima bem pra cima que vem nosso balão Espírito Santo, Paraná, Azul Santa Catarina, Rio Grande do Sul Que barbaridade, que barbaridade Vento milho, ano, sopra de verdade Espírito Santo, Paraná, Azul Santa Catarina, Rio Grande do Sul Que barbaridade, que barbaridade Canta, canta essa canção São padrinhas e um refrão Que vão fazer rima com seu coração Rima bem pra cima que vem nosso balão Canta, canta essa canção São padrinhas e um refrão Que vão fazer rima com seu coração Rima bem pra cima que vem nosso balão Canta, canta essa canção São padrinhas e um refrão Que vão fazer rima com seu coração Rima bem pra cima que vem nosso balão Eu conheço uma galinha Galinha da vizinha Vezinha magricele de penada Quem tem pena da galinha Vezinha tem pena da galinha Magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricele Bota ovos sem parar A galinha magricele É magrela de bota A galinha magricele E bota um E bota dois E bota três A galinha magricele Vira cambota E bota quatro de uma vez A galinha magricele E bota dez E bota cem E bota mil A galinha magricele Bota ovo Bota a banca De mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha A galinha da vizinha A vizinha magricele de penada Quem tem pena da galinha A vizinha tem pena da galinha Magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricele Bota ovos sem parar A galinha magricele A galinha magricele É magrela de bota A galinha magricele E bota um E bota dois E bota três A galinha magricele Vira cambota E bota quatro de uma vez A galinha magricele E bota dez E bota cem E bota mil A galinha magricele A galinha magricele Bota ou bota A banca de mais bela do Brasil Recortei a luz da lua E colei no papel Escrevi assim sou sua E te fiz um coração Encontrei você na rua Você nem deu atenção Eu não sei qual é a sua Coração de papelão Então chorei E até pensei Amor assim pra quê? Meu bem, não sei Não sei Fiquei que lhe chorei Sempre quis Sempre quis Namorar Namorar Com você Meu amor Sempre quis Namorar com você Se essa rua Se essa rua fosse minha Eu mandava ladrilhar Com o brilho dos seus olhos Só pro meu amor passar Só pro meu amor passar Se essa rua fosse minha Eu mandava ladrilhar Eu mandava ladrilhar Com o brilho dos seus olhos Só pro meu amor passar Só pro meu amor passar Eu mandava ladrilhar Eu mandava ladrilhar Eu mandava ladrilhar Com o brilho dos seus olhos Eu mandava ladrilhar Eu mandava ladrilhar Eu mandava ladrilhar Eu mandava ladrilhar Com o brilho dos seus olhos Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá Parece meio estranho, hein? Também um bico de pato e um jeitão de sábia Mas ser amigo não precisa mudar É tão lindo, deixa assim como está E eu adoro, adoro, difícil é gente explicar Que é tão lindo Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá E orelhas de caminho, né, tio? Mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está É tão lindo, não precisa mudar É tão lindo, é tão bom se gostar E eu adoro É claro, bom mesmo é a gente encontrar Um bom amigo São os sonhos verdadeiros Quando existe amor Somos grandes companheiros Os três mosqueteiros Como eu vi no filme É tão lindo, não precisa mudar É tão lindo, deixa assim como está E eu adoro E agora eu quero poder me falar Dessa amizade que nasceu Você e eu Nós e você Nós e você Vocês e eu E é tão lindo Tio É legal ter um amigo, né? É maravilhoso Mesmo que ele tenha bigodes de foca E até um nariz de tamanduá E orelhas de camelo, tio, lembra? Orelhas de camelo? É, tio É mesmo, orelhas de camelo Mas é um amigo, não é? É Então nós devemos dar O passarinho me acordou cedinho Cantando o lindo Cantando o lindo que me enruxinou E o céu sorrindo azul, azul, pimpinho Abriu caminho pra passar o sol Um dia lindo com todas as cores O arco-ol, pimpinho O arco-íris da nativo que sai E o beijo e vítima que viu as flores Vindo enfeitar o dia do papai Amigo velho, pimpinho Amigo velho, eu queria falar Meu velho amigo, foi tão bom te encontrar Amigo velho, eu te amo demais Meu velho amigo, todo que é dos mais Eu convidei o gato e o cachorro Nenhum amigo vai poder voltar Super-herói também casar em zonco E o pererê não vai poder matar Vai ter pelada e muita brincadeira Toda alegria vem nos visitar Queria tanto que esta festa inteira Fosse um presente pra poder cuidar Amigo velho, eu queria falar Meu velho amigo, foi tão bom te encontrar Amigo velho, eu te amo demais Meu velho amigo, todo dia eu te amo demais Amigo velho, eu queria falar Meu velho amigo, foi tão bom te encontrar Amigo velho, eu te amo demais Amigo velho, eu te amo demais Meu velho amigo, todo dia tu estás Amigo velho, eu te amo demais Amigo velho, eu queria falar Meu velho amigo, pois eu vou te encontrar Amigo velho, eu te amo demais Sonhei que era um cantor de fama internacional Sucesso arrebatador em América Central Sonhei que era um cantor de fama internacional Sucesso arrebatador em América Central Guitarra, sombreira, um sol e som Vamos à praia, bom, 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 bom Guitarra, sombreira, um sol e som Vamos à praia, bom, 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 bom Chirimiribi, bom, 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 bom Chirimiribi, bom, 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 bom Chiribiribi, bom 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 Chiribiribi, bom 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 Gatinhas me perseguindo, curtindo com o meu som Gritando, é lindo, lindo, me chamando de bombom Gatinhas me perseguindo, curtindo com o meu som Gritando, é lindo, lindo, me chamando de bombom Guitarra, sombreiro, sol e som Vamos a lá praia, bom 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 Guitarra, sombreiro, sol e som Vamos a lá praia, bom 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 Chiribiribi, bom 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 Chiribiribi, bom 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 Acordo de manhãzinha, meu quarto cheio de som Girando na vitrolinha, o meu sonho de bombom Acordo de manhãzinha, meu quarto cheio de som Girando na vitrolinha, o meu sonho de bombom Guitarra, sombreiro, sol e som Vamos à praia, bombom, bombom, bomb Guitarra, sombreiro, sol e som Vamos à praia, bombom, bombom, bomb Arriba! Chiribiribim, pom 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 pom! Chiribiribim, pom 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 pom! Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer! Chut, chut, chut! Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver! Chut, chut, chut! Seu biquinho quer abrir as asinhas, sacudir e o rabicho renecer! Chut, chut, chut! Joelinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar! É dia de festa, dança sem parar! E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar! Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer! Chut, chut, chut! No seu ninho dançará, passarinho passará, alegria de viver! Chut, chut, chut! Seu biquinho quer abrir as asinhas, sacudir e o rabicho renecer! Chut, chut, chut! Joelinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar! É dia de festa, dança sem parar! E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar! Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer! Chut, chut, chut! Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver! Chut, chut, chut! Seu biquinho quer abrir as asinhas, sacudir e o rabicho renecer! Chut, chut, chut! Joelinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar! É dia de festa, dança sem parar! E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar! Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer! Chut, chut, chut! No seu rio dançará, passarinho passará, alegria de viver! Chut, chut, chut! Seu biquinho quer abrir as asinhas, sacudir e o rabicho renecer! Chut, chut, chut! Joelinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar! É dia de festa, dança sem parar! E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar! Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer! Chut, chut, chut! No seu rio dançará, passarinho passará, alegria de viver! Chut, chut, chut! Seu biquinho quer abrir as asinhas, sacudir e o rabicho renecer! Chut, chut, chut! Joelinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar! Eu não sei o que é que eu fiz, eu só sei que o meu nariz, funga, funga! Eu sudei doutor Zenóbio, que não viu nenhum micróbio, funga, funga! Também fui no consultório de um tal doutor Osório, funga, funga! Nunca vi nariz assim, isso é com doutor Prispi, funga, funga! Ai meu nariz, ai meu nariz, ele parece muito mais um chaparim! Encontrei Dona Anastácia no caminho da farmácia, funga, funga, funga! Tá com cara de alergia, corrida na drogaria! Fuga, fuga, ra, 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 ra! Tá com jeito de ser VIP, já me disse seu Felipe! Fuga, fuga, ra, 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 ra! Tô achando que é cupim, me falou seu Joaquim! Fuga, fuga, ra, 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 ra! Ai meu nariz, ai meu nariz, ele parece muito mais um chaparim! Fiz até acupuntura com o doutor Fuga, funga, ra, 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 ra! Já corri pra todo lado, mas não vejo o resultado Fuga, funga, ra, 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 ra! Eu já tô desconfiado, isso é medo, resfriado Fuga, funga, ra, 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 ra! Ai meu nariz, ai meu nariz, ele parece muito mais um chaparim! Ai meu nariz, ai meu nariz, ele parece muito mais um chaparim! Ai meu nariz, ai meu nariz, ele parece muito mais um chaparim! Ai meu nariz, ai meu nariz, ai meu nariz, ele parece muito mais um chaparim! Ai meu nariz, ai meu nariz, ele parece muito mais um chapariz Ai meu nariz, ai meu nariz, ele parece muito mais um chapariz Oi gente amiga, que se liga no balão Eu tava louco pra pintar na gravação Veio uma véia, uma véia e tem então Escuta um pouco, que tremenda piração Baratubom, baratubom é da barata Dona girafa que gravata O canguru tá dentro do seu bolso E o seu pato com a pata no seu pé Parece o cinto, pinguita de casaca E o siri de macha ré Baratubom, baratubom é da barata Dona girafa que gravata O canguru tá dentro do seu bolso E o seu pato com a pata no seu pé Parece o cinto, pinguita de casaca E o siri de macha ré E letra massa pra botar no festival O nosso grupo é o barato total Ai vem a véia, vem a véia, vai então Já tô tremendo, tô tremendo, tremendo O barato bom, o barato bom é da barata Dona girafa que gravata O camuru tá dentro do seu bolso E o seu pato com a pasta no seu pé Parece sim que o pinguim tá de casaca E o siri de marcha ré O barato bom, o barato bom é da barata Dona girafa que gravata O camuru tá dentro do seu bolso E o seu pato com a pasta no seu pé Parece sim que o pinguim tá de casaca E o siri de marcha ré Meninos, meninos, atenção Isto é um festival de música popular brasileira Vocês estão brincando, cadê a seriedade? Vi uma cigarra, de cigarrinho na mão Eu já vi uva, vai sumir com o vianão Eu amo ela, mas de balde não dá não Eu vi o lino, com uma mão no violão Bar met um pouco da tubo da barata Toma a girafa que crava Tomuru tá dentro do seu bolso E o pato com a pata no seu pé Com a cinta e pendidos de casaca E o cirí de marcha ré Bar met um pouco da tubo da barata Toma a girafa que crava Tomuru tá dentro do seu bolso E o seu pato com a pata no seu pé São as cinco convenientes de casaca E o cirí de marcha ré Baratum bom, baratum bom, é da barata Dona girafa, que gravata O benguru tá dentro do seu bolso E o seu quarto com a pasta no seu pé Parece assim que um pinhita de casaca E um siri de machané Baratum bom, baratum bom, é da barata Branca no compasso, dança no teu passo Anda pela rua, terra, sol e lua Quem tinha que estar aqui e agora lá Todo momento não pode parar Jeito de falar, tem o que passar O vítimo, magia, diz a melodia Senta pelo ar, em qualquer lugar Música pro mundo girar Sim, é mesmo que cantar A música é invisível Pra cantar o amor, espantar o amor De verdade, amor, a felicidade Sim, é mesmo que cantar o amor A amarela na areia A amarela na areia, ritmo na veia A ritmo de ser, mesmo sem querer A melodia bonita de viver Rítimo do som, ritmo da luz Morda a tua força, canta a tua força Morda a tua força, canta a tua força, canta a tua força Morda a tua força, canta a tua força, canta a tua força, canta a tua força, canta ailencio Sim, é mesmo, então A música é imensível Toda emoção, toda sensação Viva a voz do coração Sim, é imensível A música é imensível A cantar, a andar, o espantar A dor, o encantar de amor A felicidade sim É tão bonito Ver tantos sonhos tão diferentes Vivendo juntos Aqui na escola e tão contentes Já vem felizes lá no ônibus Nariz no vidro olhando crédito Criando um mundo feito mágico Cantando até ficar apólicos Vivendo juntos Juntos, qualquer situação É boa pra uma cantoria Eu quero assim Criança sempre perto de mim 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 O nosso mundo é mesmo Criança sempre perto de mim Criança sempre perto de mim Criança sempre outro sábado O nosso mundo é mesmo Criança sempreplo sábado E o nosso mundo é mesmo mágico Juntos, um dia pra nós Parece um vento de alegria Juntos, qualquer situação É boa pra uma cantoria Eu quero assim Crianças sempre perto de mim Quando o dia tem cheiro de festa Ser feliz é muito bom Sonhos brilham no meio da festa Bate forte o coração Quando chega a hora do bolo Todo mundo dá as mãos Enche o peito e sopra as velas Feito um buracão Nós queremos viver Queremos viver Seitar, seitar e rolar Queremos uma festa Que dura a noite inteira E que a vida tenha um pouco mais de brincadeira Vem lá meu coração Esqueça já da hora E que a sua mão não vai embora Fica mais um pouquinho Quando o dia tem cheiro de festa Ser feliz é muito bom Sonhos brilham no meio da festa Bate forte o coração Quando chega a hora do bolo Todo mundo dá as mãos Enche o peito e sopra as velas Feito um buracão Nós queremos viver Brincar, seitar e rolar Queremos uma festa Que dura a noite inteira E que a vida tenha um pouco mais de brincadeira Vem cá meu coração Esqueça já da hora Porque a sua mão não vai embora Atirei o pau no gatotô Mas o gatotô Não morreu Ainda bem Dona xícaca Admirou Sescê Tu merrou Tu merrou Que o gato deu Atirei o pau no gatotô Mas o gatotô Não morreu Não morreu Dona xícaca Admirou Sescê Tu merrou Tu merrou Que o gato deu Atirei o pau no gatotô Mas o gatotô Não morreu Dona xícaca Admirou Sescê Tu merrou Tu merrou Que o gato deu Dona xícaca Admirou Sescê Tu merrou Tu merrou Tu merrou Tu merrou Tu merrou Que o gato deu Atrasei Vem meu ursinho querido Meu companheirinho Ursinho Pimpão Vamos sonhar aventuras Voar nas alturas Da imaginação Como na história em quadrinhos Eu sou assim ninho Você pede pão Vamos fazer nossa festa Vem cá na floresta No sinutação Enquanto o sono não vem Eu sou o chapéuzinho Você meu galão Dança também Pimpão Pelo salão Pimpão Pimpão É tão bonita Nossa canção Amanhã já vem Pimpão Dorme Pimpão 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 Vem meu ursinho querido Ator preferido Na minha estação Vou te sonhar colorido Pegando bandido na televisão Vamos deixar o cansaço Dormindo no abraço Meu velho amigão Não fique triste e zangado Se eu viro de lado Te jogo no chão Ah, meu ursinho palhaço Seu circo é um pedaço do meu coração Dança também Pelo salão É tão bonita Nossa canção Manhã já vem Dorme, pimpão Um sufogado Não tem lição Não tem lição Oh, não tem lição Que tal só Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Gosto dos teus olhos faróis Gosto dos teus lábios de mel Gosto dessa música e tua voz Gosto de voar nesse céu Gosto dos teus sonhos azuis Gosto do teu jeito de paz Todas essas cores da tua luz Gosto, gosto muito demais Gosto muito do teu riso Do teu jeito de falar Gosto tanto, tanto eu preciso Eu preciso te encontrar Felicidade Felicidade É tão bom te ver Chega mais pertinho Gosto de você Felicidade Felicidade É tão bom te ver Chega mais pertinho Gosto de você Gosto dos teus olhos faróis Gosto dos teus lábios de mel Gosto dessa música e tua voz Gosto de voar nesse céu Gosto dos teus sonhos azuis Gosto dos teus sonhos azuis Gosto do teu jeito de paz Gosto dos teus sonhos azuis Todas essas cores da tua luz Gosto, gosto muito demais Gosto muito do teu riso Do teu jeito de falar Gosto tanto, tanto eu preciso Eu preciso te encontrar Felicidade Felicidade É tão bom te ver Chega mais pertinho Gosto dos teus sonhos azuis Gosto dos teus sonhos azuis Felicidade 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 É tão bom te ver Chega mais pertinho Gosto dos teus sonhos azuis Gosto de você Felicidade Felicidade Felicidade, é tão bom te ver Chega mais pertinho, faz o carinho, gosto de você Felicidade, felicidade É tão bom te ver, chega mais pertinho, gosto de você Felicidade, felicidade É tão bom te ver, chega mais pertinho Quem não sabe é suviar, eu posso ensinar Preste atenção, no que diz esta canção Quem não sabe é suviar, é que nem comer É que nem gostar, é só começar Faz um bom riquinho, e aí é só sobrar Mas não utilizará, se não pode falhar Quem não sabe é suviar, pega esta canção Faz que nem balão, só pra só pra ver voar Quem não sabe é suviar, quem não sabe é suviar Eu posso ensinar, eu posso ensinar Preste atenção, preste atenção Preste atenção, no que diz esta canção Autor bem, sense, preste atenção, no que diz esta canção E aí é só sobrar, eu posso ensinar E aí é só sobrar, sobrará, sofre Mas não deixe estado, eu sou brisar, sofr telling Mas não deixe estar, se não pode falhar Se não pode falhar, não pode falhar Quem não sabe assurriar Eu posso ensinar Preste atenção No que diz esta canção Quem não sabe assurriar É que nem comer É que nem coçar É que nem coçar É só começar Faz um bom piquinho E aí é só soprar Mas não sei exaltar Se não pode falhar Quem não sabe assurriar Pegue esta canção Faz que nem balão Sopra, sopra, vê voar Sopra, sopra Quem tá aí? Olha, é o Cascatinha Quem tinha casca? Não, Cascatinha Esse cara é um carinha Carinhoso e bom Obrigado! Pode entrar o Cascatinha Vem fazer um som Oi, turminha É o castrinho Como é que vai? Hoje eu vim curtir sozinho Nem trouxe o pai pai Oi, tiqui, 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 tiqui Foi um tempinho bom Não atravessa, castrinho Falou! Em cima do tempo Tic-tac Desculpe, turminha, é que às vezes o tempo tem pressa de passar Tic-tac É bonita a voz do tempo quando existe amor Eu amo vocês Nem que o mundo poderia ser o seu cantor Sou criança, sou amigo, eu estou com vocês Vamos todos bem no tempo cantar outra vez Oi, tic-tac 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 Oi, tem que o bom Tic-tac 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 Que maravilha é esse som Vocês me ensinaram uma bela canção Nós gostamos muito da sua visita Posso fazer mais um pedido? Oh, castrinha, a vontade Então vamos cantar mais uma vez Comigo! Oi, tic-tac 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 Ai, que maravilha é esse som La, 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 la... La, 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 la... Na, 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 na hora de falar Quapa, quapa, quase que eu falei Mas cacapou como evitar La, 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 la... Ejei Na, 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 na hora de falar Quapa, quapa, quase que eu falei Mas cacapou como evitar Não, não, não sei o que acontece na boca Quapa, quapa, quando eu vejo aquela menina Parece que ela fica louca E tretreme que nem violatina La, 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 la... Ejei Na, 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 na hora de falar Quapa, quapa, quase que eu falei Mas cacapou como evitar Não, não, não sei o que acontece comigo Quapa, quapa, quase que eu falei Questa, na, 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 Na hora de falar Quapapapá, quase que eu falei Mas catacopou, vou evitar Na hora de falar Quapapapá, quase que eu falei Mas catacopou, vou evitar Na hora de falar Quapapapá, quase que eu falei Mas catacopou, vou evitar Na hora de falar Quapapapá, quase que eu falei Mas catacopou, vou evitar Menina, menina Você me ligou Tô parado na sua Menina, menina Um sonho passou Deslizando na rua Quero me atirar nesses olhos Brincar no infinito No azul desse mar Vem acelerar o compasso Um beijo, um abraço Girando no ar Achar o caminho Que dá no clarinho Que eu quero te dar Achar o caminho Que dá no clarinho Que eu quero te dar Quero aparecer nesses sonhos Cantar bem baixinho Pra não te acordar Quero ir dançar Quero ir dançar nessa festa Menina, me empresta A luz do luar Achar o caminho Que dá no clarinho Que dá no clarinho Que eu quero te dar Achar o caminho Que dá no clarinho Que eu quero te dar Menina, menina Você me ligou Tô parado na sua Menina, menina Um sonho passou Deslizando na rua Quero me atirar nesses olhos Brincar no infinito No azul desse mar Vem acelerar o compasso Um beijo, um abraço Girando no ar Achar o caminho Que dá no clarinho Que eu quero te dar Achar o caminho Que dá no clarinho Que eu quero te dar Quero aparecer nesses sonhos Cantar bem baixinho Pra não te acordar Quero ir dançar nessa festa Menina, me empresta A luz do luar Achar o caminho Achar o caminho Que dá no clarinho Que eu quero te dar Eu quero te dar Achar o caminho Que dá no clarinho Que eu quero te dar Menina, menina Você me ligou Tô parado na sua Menina, menina Menina, menina O sonho passou Deslizando na rua Garota, garota de trança Você quando dança Balança o astral Garota, a garota Garota, garota Você me dispara Com alarme geral Garota, garota De trança Me lance um sorriso Me transa um sinal Garota, garota Garota, garota Você me dispara Com alarme geral Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nessa dança Quem é que não cai? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nessa dança Quem entra não sai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nessa dança Quem é que não cai? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nessa dança Quem entra não sai Garoto não perca a coragem É alta voltagem, mas não vai queimar Garota eu tenho esperança E nessa festança nós vamos brincar, garota Garoto, garoto bonito Você é um agito e volta do olhar Garota, assim que eu te vejo Eu penso num beijo, a luz do luar Ai, 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 ai Nessa dança quem é que não cai? Ai, 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 ai Nessa dança quem entra não sai? Ai, 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 ai Nessa dança quem é que não cai? Ai, 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 ai Nessa dança quem entra não sai? Ai, 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 ai Nessa dança quem é que não cai? Ai, 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 ai Nessa dança quem entra não sai? Ai, 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 ai Nessa dança quem é que não cai? Ai, 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 nessa dança quem entra não sai Ai, 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 nessa dança quem é que não sai Ai, 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 nessa dança quem entra não sai Ai, 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 nessa dança quem é que não sai Chega mais um pouco quem quiser se divertir Chega mais juntinho que o balão já vai subir Vamos pra uma festa numa casa abandonada Fazem muitos anos, sushi é da garotada Chega mais um pouco nessa nossa aventura Chega mais um pouco na alegria e na loucura Gente mais feliz cai na brincadeira O balão tá sempre em volta da fogueira Chega mais um pouco Vai ter circo, vai ter banda, vai ser bom demais Chega mais um pouco Quanto mais gente ver, mais gente vai ver, vai Tem até fantasma em garrafa E um dragão ligado no bujão de gás Chega mais um pouco Vai ter circo, vai ter banda, vai ser bom demais Chega mais um pouco Quanto mais gente ver, mais gente vai ver, vai Tem até fantasma em garrafa E um dragão ligado no bujão de gás Chega mais um pouco quem quiser se divertir Chega mais juntinho que o balão já vai subir Vamos pra uma festa numa casa abandonada Fazem muitos anos, sushi é da garotada Chega mais um pouco nessa nossa aventura Chega mais um pouco na alegria e na loucura Gente mais feliz cai na brincadeira E o balão tá sempre em volta da fogueira Chega mais um pouco Vai ter circo, vai ter banda, vai ser bom demais Chega mais um pouco Quanto mais gente ver, mais gente vai ver, vai E tem até fantasma em garrafa E um dragão ligado no bujão de gás Chega mais um pouco Vai ter circo, vai ter banda, vai ser bom demais Chega mais um pouco Quanto mais gente ver, mais gente vai ver, vai E tem até fantasma em garrafa E um dragão ligado no bujão de gás Chega mais um pouco Vai ter circo, vai ter banda, vai ser bom demais Chega mais um pouco Quanto mais gente ver, mais gente vai ver, vai E tem até fantasma em garrafa E um dragão ligado no bujão de gás Chega mais um pouco Vai ter circo, vai ter banda, vai ser bom demais Chega mais um pouco Meu avô é dança e como um caramelo Meu avô é fofo como um algodão Meu avô tem muitas coisas e um castelo E mentirinha, mas é um fruta castelão Meu avô conta piadas engraçadas Meu avô tem figurinhas de montão Muita graça, muito rito Meu avô sabe brincar É tão lindo seu sorriso E é meu avô Avô com a sua boca Avôzinho, avôzinho, avôzinho Dá um beijo, dá um beijo Avôzinho, um beijinho, meu amor Avôzinho, avôzinho Avôzinho, dá um beijo Dá um beijo, avôzinho Um beijinho, por favor Meu avô tem uma estátua voadora Meu avô tem um esquema de vulcão Meu avô corta fumaça com tesoura Tintininho, meu avô é campeão Meu avô tem dois anéis lá de Saturno Meu avô tem plantação de macarrão Muita graça, muito riso Meu avô sabe brincar É tão lindo o seu sorriso E é meu ar Avôzinho, avôzinho, avôzinho Dá um beijo, dá um beijo Avôzinho, um beijinho, meu amor Avôzinho, avôzinho, avôzinho Dá um beijo, dá um beijo Avôzinho, um beijinho Avôzinho, avôzinho Dá um beijo, dá um beijo Avôzinho, um beijinho, meu amor Avôzinho, avôzinho Avôzinho, dá um beijo Dá um beijo, um beijo Dá um beijo, dá um beijo Se você quer dormir feliz e sonhar É só fechar os olhos e imaginar Que o coração é uma espação pra embarcar Um trem azul dos sonhos que vão passar Ei, ovelha pitar Tchim-tchim-pom-pom, tchim-tchim-pom-pom Pelo caminho O trem já vai chegar Tchim-tchim-pom-pom, tchim-tchim-pom-pom Carregadinho Ei, dá pra me arrumar Tchim-tchim-pom-pom, tchim-tchim-pom-pom No lugarzinho Também quero embarcar Tchim-tchim-pom-pom, tchim-tchim-pom-pom Num bom soninho De manhãzinha, quando o dia acordar Você contente, um bom sorriso pra dar Seu coração é uma estação Vai embarcar Um trem azul dos sonhos que vão passar Ei, ovelha pitar Tchim-tchim-pom-pom, tchim-tchim-pom-pom Pelo caminho O trem já vai chegar Tchim-tchim-pom-pom, tchim-tchim-pom-pom Carregadinho Ei, dá pra me arrumar Tchim-tchim-pom-pom, tchim-tchim-pom-pom Num lugarzinho Também quero embarcar Tchim-tchim-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom Tchim-tchim-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom- Já vai chegar, Tintin Pompom, Tintin Pompom, caretadinho Eita pra arrumar, Tintin Pompom, Tintin Pompom, no garzinho Também quero embarcar, Tintin Pompom, Tintin Pompom, no bolsoninho Também quero embarcar, Tintin Pompom, Tintin Pompom, no bolsoninho Mamãe, os meus sapatinhos, Como estão belinhos, de tanto dançar Essa dança que balança, E qualquer criança dança sem cansa Chalestom, Chalestom, só quem dança sabe o que é bom Mamãe, os meus sapatinhos, Eram tão novinhos, foi o Chalestom Lá na praia, lá na escola, Lá em casa, na vitrola Todo mundo ao som do Chalestom Eu já sei todos os passos, Mesmo as pernas, luz e braços Mas estou sentindo um fio nos pés Mamãe, os meus sapatinhos, Como estão belinhos, de tanto dançar Esta dança que balança, E qualquer criança dança sem cansa Chalestom, Chalestom, só quem dança sabe o que é bom Mamãe, os meus sapatinhos, Eram tão novinhos, foi o Chalestom Chalestom, Chalestom, só quem dança sabe o que é bom Mamãe, os meus sapatinhos, Eram tão novinhos, foi o Chalestom Mamãe, os meus sapatinhos, Como estão belinhos, de tanto dançar Mamãe, os meus sapatinhos, Eram tão novinhos, foi o Chalestom Porém um dia, um prongato, Na tuba do Serafim E o resultado, dessa melódia, Foi que a tuba tocou a Pum, 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 Christina Pum, 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 Tamara Pum, 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 ». Todo domingo havia banca No coletivo do jardim Diz a de longe a gente ouvia A tuba do Serafim Ora um dia entrou um gato Na tuba do Serafim E o resultado dessa melódia Foi que a tuba tocou assim Pum, 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 miau Pum, 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 miau Pum, 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 miau Pum, 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 pum Pum, 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 miau Pum, 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 miau Pum, 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 miau Pum, 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 miau Lá vai o meu trolinho Vai rodando de mansinho Pela estrada além Vai levando pro seu ninho Meu amor e o meu carinho Que eu não troco por ninguém Lá vai o meu trolinho Vai rodando de mansinho Pela estrada além Vai levando pro seu ninho Meu amor e o meu carinho Que eu não troco por ninguém Lá vai o meu trolinho Vai rodando de mansinho Pela estrada além Vai levando pro seu ninho Meu amor e o meu carinho Que eu não troco por ninguém Lá vai o meu trolinho Vai rodando de mansinho Pela estrada além Vai levando pro seu ninho Meu amor e o meu carinho Que eu não troco por ninguém Upa, 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 cavalinho Alasão Ei, 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 ei Não arre de caminho, não Upa, 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 cavalinho Alasão Ei, 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 ei Não arre de caminho, não Vai assim Vai assim Vem pra sempre A minha sorte não tem fim Mãe Mãe Sabe o que me aconteceu Mãe Mãe O tunico me bateu Mãe Sabe o que me aconteceu Mãe O tunico me bateu Mãe Roubou meu saco de picolta O pirulito picolé E depois entramos em cima Mamãezinho Deu uma pisada Deu uma pisada no teu bem Ai, ai, ai Mãe Sabe o que me aconteceu Mãe O tunico me bateu Mãe Sabe o que me aconteceu Mãe 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 O tunico me bateu Roubou meu saco de picolta O pirulito picolé E depois E depois Deu uma pisada Deu uma pisada no teu pé Ai, ai, ai Mãe Tumico Você é saco Sabe o que me aconteceu Mãe Sabe o que me aconteceu Mãe O tunico me bateu Mãe Mãe Sabe o que me aconteceu Mãe, o tunico me bateu Mãe, sabe o que me aconteceu Mãe, o tunico me bateu Vou contar a história do galineiro da minha avó Lá todas galinhas juntinhas cantam um corococó Todas menos uma que é tão sozinha que até dá dó Vive só chorando no seu canto sempre só Quando era pequena engoli o chiclete Bota o mesmo ovo sem parar E o galo lhe chama de ioiô repete Por isso é que ela chora pra cantar Cocoá, Cocoá, Cocoa, Cocoa Cocoá, Cocoa, Cocoa, Cocoa Eu não aguento mais, terra minha avó Porque essa galinha não faz mais cocó rocó Só pra chatear, ioiô repete sem parar Cocoa, 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 Cocoa E quando as galinhas suas amiguinhas vem ajudar A botar seu ovo, cantar de novo e cacarejar Grita o papagaio que é bom de bico e sabe imitar Cocoa, 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 Cocoa Quando era pequena engoli o chiclete Bota o mesmo ovo sem parar E o galo lhe chama de ioiô repete Por isso é que ela chora pra cantar Cocoa, 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 Cocoa Cocoa, 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 Cocoa Eu não aguento mais, terra minha avó Porque essa galinha não faz mais cocó rocó Só pra chatear, ioiô repete sem parar Cocoa, 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 Cocoa Quando era pequena engoli o chiclete Bota o mesmo ovo sem parar E o galo lhe chama de ioiô repete Por isso é que ela chora pra cantar Cocoa, 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 Cocoa Cocoa, 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 Cocoa Eu não aguento mais, terra minha avó Porque essa galinha não faz mais cocó rocó Só pra chatear, ioiô repete sem parar Cocoa, 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 Cocoa Po, 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 po Meu diário me contou Você lê os meus segredos Ele se toca comigo, mas diz que não E não me namorar, não, 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 não Mas sempre tá na tentação Ele se toca comigo, mas diz que não Não larga da minha mão, não, não, não Eu já ouvi seu coração Meus comandos em ação Te pegaram no maior flagrante Detonando no risquente Com manobra machucante Ele se toca comigo, mas diz que não Que não me namora, não, 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 não Mas sempre tá na tentação Ele se toca comigo, mas diz que não Não larga da minha mão, não, não, não Eu já ouvi seu coração Sua barba me contou Que você quer namorar comigo Seus comandos em ação Seus comandos em ação Não dão conta do perigo Ele se toca comigo, mas diz que não Que não me namora, não, 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 não Mas sempre tá na tentação Ele se toca comigo, mas diz que não Não larga da minha mão, não, 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 não Eu já ouvi seu coração Eu já ouvi seu coração Ele se toca comigo, mas diz que não Se toca comigo, mas diz que não Que não me namora, não, 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 não Antes até na tentação Seu irmão se toca comigo, mas diz que não Se toca comigo, mas diz que não Não larga da minha mão, não, 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 não Eu já ouvi seu coração e se toca comigo, mas diz que não Se toca e não me namora, não, 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 não É sempre cada vez que se toca comigo, mas diz que não Se toca, não larga da minha mão, não, 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 não Eu já ouvi seu coração e se toca comigo, mas diz que não Bate palma, vibra contente, pule e acontece Nosso lema é bola pra frente, pois assim a gente cresce Gente grande nunca deve esquecer Que as crianças sempre podem ensinar A sorrir, a brincar, a viver e amar Pra essa vida melhorar Bate palma, vibra contente, pule e acontece Nosso lema é bola pra frente, pois assim a gente cresce As estrelas brilham no céu, outro dia vem nos faltar Nasce o sol lá no mar, lua vai descansar Arco-íris no olhar Bate palma, vibra contente, pule e acontece Nosso lema é bola pra frente, pois assim a gente cresce Gira mundo, gira, aprende e bancar Pra gente aprender sem nunca esquecer Que os caminhos que levam amor e a paz A criança é quem faz Gente grande nunca deve esquecer Que as crianças sempre podem ensinar A sorrir, a brincar, a brincar, a viver e amar Pra essa vida melhorar Bate palma, vibra contente, pule e acontece Nosso lema é bola pra frente, pois assim a gente cresce Bate palma, vibra contente, pule e acontece Nosso lema é bola pra frente, pois assim a gente cresce Bate palma, vibra contente, pule e acontece Nosso lema é bola pra frente, pois assim a gente cresce Bate palma, vibra contente, pule e acontece Vem ver a banda, vibra contente, pule e acontece Dias de festa, o sol na parada A chuva chovendo pra lá Vem ver a banda, vibra contente, pule e acontece Bate palma, vibra contente, pule e acontece Bate palma, vibra contente, pule e acontece Pararatibu, Tibu, sorria, sorria Viva a alegria Viva a vida e viva o amor Dia de festa, vem ver a parada Vem garotada pra cá Vem ver a banda, Paratibu marcha Parapapa Bate, Bumbu, bate, bate com alegria Viva a alegria, viva o bom humor Pararatibu, Tibu, sorria, sorria Viva a alegria, viva a vida e viva o amor Dia de festa, vem ver a parada Vem garotada pra cá Vem ver a banda, Paratibu marcha Parapapa 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 O seu perigo é um dos minhocos sem igual Desde criança dorme que não é normal De manhã cedo era tudo de acordar E a pré-escola vocejando sem parar A tornecia tá num filme de terror Com a TV ligada a todo o vapor De manhã cedo era um concerto musical Sua família tem junto a um coral A torna, o seu minhocos tá na hora de acordar Acorda, preguiçoso você tem que levantar Quer agar todo mundo no colchão Joga esse folgado lá no chão Acorda, seu dominhocos preguiçoso e folgadão O seu Felipe é um dorminhoco e sabidão O seu Felipe acertou na profissão Ele é vigia de uma loja de colchões E sempre dorme dando sopa pros ladrões De manhãzinha dá-se líquido o patrão O seu Felipe esticadinho no coração E é tão gozado quando junto vê pro ar E volta dele caprichando no corão Acorda, seu minhocos tá na hora de acordar Acorda, preguiçoso você tem que levantar Quer agar todo mundo no colchão Joga esse folgado lá no chão Acorda, seu dominhocos preguiçoso e folgadão Aí, gente, vamos jogar ele no chão Vamos jogar ele no chão Porque é só dois bichos E virar Pra doer ajudar Patuzito mais popular Patuzito, pato cantor Abre o bico e põe pra quebrar A canção do quacuá Patuzito mais popular Patuzito, pato cantor Abre o bico e põe pra quebrar A canção do quacuá As patinhas morrem de amor Pelo pato cantor E a patota, que curtição A televisão Preste agora muita atenção Diga lá, por favor Quantas patas, que curtição Tem um pato cantor Tem um pato cantor Preste agora, muita atenção Diga lá, por favor Diga lá, por favor Quantas patas, que curtição Tem um pato cantor Patuzito, pato cantor Patuzito, pato cantor Abre o bico e põe pra quebrar A canção do quacuá A canção do quacuá A canção do quacuá Quando fui no Alabama e toquei meu violão Pandei uma menina no cavalo alazão Pandei uma menina no cavalo alazão Ela me pediu sorrindo pra tocar uma canção Falasse do Alabama de um banjo violão Oh, Susana, não chaves por mim Quando eu volto pro Alabama pra tocar meu banjo assim Oh, Susana, não chaves por mim Quando eu volto pro Alabama pra tocar meu banjo assim Tive no Alabama e toquei meu violão Encontrei uma menina no cavalo alazão Ela me pediu sorrindo pra tocar uma canção Falasse do Alabama de um banjo violão Oh, Susana, não chaves por mim Quando eu volto pro Alabama pra tocar meu banjo assim Oh, Susana, não chaves por mim Quando eu volto pro Alabama pra tocar meu banjo assim Eu fui no Alabama e toquei meu violão Encontrei uma menina no cavalo alazão Ela me pediu sorrindo pra tocar uma canção Falasse do Alabama de um banjo violão Oh, Susana, não chaves por mim Quando eu volto pro Alabama pra tocar meu banjo assim Oh, Susana, não chaves por mim Quando eu volto pro Alabama pra tocar meu banjo assim Pra cantar, pra brincar, pra dançar e até dormir Sempre é sempre assim, você mora dentro de mim Quero ouvir tua voz Seu calor, vem cantar pra mim Tua linda canção de amor Se eu sorrir, se eu chorar, se eu mentir, amigo meu Sempre coração Sempre coração, você sabe Você sabe, você e eu Então olha, amigão Você vai dizer pra mim Diga sim ou não É verdade que o amor tem fim Uma vez Uma vez pensei E quase te falei Que o amor Que o amor nunca vai ser ruim Coração, coração É tão bom o teu calor Vem cantar pra mim Tua linda canção de amor Pra cantar, pra brincar, pra dançar e até dormir Sempre é sempre assim, você mora dentro de mim Coração, coração Coração, coração É tão bom o teu calor Vem cantar pra mim Tua linda canção de amor Tua linda canção de amor Ah Ah Todo mundo tem no coração um trem Que brincando de verdade vai e vem Cada sonho bate o sino desse trem Vem, vem, vem Vai Carregando a alegria de viver Como quem sabe, quem sabe o se querer Mais crianças, mais amigos pra valer Hey Vem, vem andar com medo Sem comer ferido Vem que o trem é mágico também Porque é o cabelo Tudo é tão bonito Quando estou à volta desse trem Ah Cada um que entra é mais outro vagão Deslizando pelo trilho, pelo ar Leve e solto feito bolha de sabão Bão, bão, bão Vai Como aquela história em que a gente aprendeu Que a vida é a melhor coisa que se tem Somos todos maquinistas nesse trem Hey Vem andar com medo Sem comer ferido Vem que o trem é mágico também Toque alto a pico Tudo é tão bonito Quando estou à volta desse trem Quando a banda toca É quase um carnaval Todos correm pra estação Lento nos cabelos Brilhando no sol Bate forte o coração Vem andar comigo Sem comer ferido Vem que o trem é mágico também Toque alto a pico Tudo é tão bonito Quando estou à volta desse trem Lá 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 Lalalalalalalalalala Lalalalalalalalalala Tem um soldadinho de chumbo Que vive chorando, não sabe nadar Ele não se toca aqui no mundo Soldado de chumbo não vai flutuar Anda com uma cara tão triste Coitado insiste que pode nadar Nosso soldadinho vai bem fundo Mas fica no fundo, no fundo do mar Coração, coração de ouro Faz de conta que o navio vai chegar Coração, coração de ouro Fica frio que nós vamos te salvar Coração, coração de ouro Faz de conta que o navio vai chegar Coração, coração de ouro Fica frio que nós vamos te salvar Sabe que a gente te ama Você tem coragem e tem coração Fica mais na tua, não reclama A gente não voa e inventa balão Visto soldadinho de chumbo Tô vendo um sorriso em volta do olhar Pode acreditar que nesse mundo No fundo precisa aprender a brincar Coração, coração de ouro Faz de conta que o navio vai chegar Coração, coração de ouro Fica frio que nós vamos te salvar Coração, coração de ouro Faz de conta que o navio vai chegar Coração, coração de ouro Fica frio que nós vamos te salvar Coração, coração de ouro Faz de conta que o navio vai chegar Coração, coração de ouro Fica frio que nós vamos te salvar Coração, coração de ouro Faz de conta que o navio vai chegar Coração, coração de ouro Fica frio que nós vamos te salvar Coração, coração de ouro Fica frio que nós vamos te salvar Coração, coração de ouro Faz de conta que o navio vai chegar Coração, coração de ouro Fica frio que nós vamos te salvar Coração, coração de novo O que que há, menino, o que cê passa? Me dizem lá na escola e me perguntam lá em casa Levo um taque e me toco de repente E fizeram a chamada e eu não respondi presente Ela tem mochila azul e por ela estou encamado Vejo só mochila azul Só na dela tô parado No recreio de longe a vejo E já não penso em mais nada Nem a merenda eu desejo Quero um beijo e mais nada E na aula os meus lápis de cores Desenho os meus amores que eu sonho pra nós dois Eu nem tenho coragem de entregar Para a dona da mochila de olho azul da cor do mar E lá vai mochila azul Me levando para casa Ela vai pra zona azul E eu fico sem namorada No recreio de novo a vejo E já não penso em mais nada Nem a merenda eu desejo Quero um beijo e mais nada Meu nome é Clara dos Anjos Santos Sou professora, sou coisa e tal Falou difícil, falou comigo Sou super hiper, sou maioral Eu tô sabendo, eu sei tudinho Meu apelido é sabidão Falou difícil, falou comigo Sou geniozinho, sou campeão Papaba que grifo Papaba o quê? Papaba que grifando Não tá dando pra entender Papaba que grifo Papaba o quê? Ora vai, vai, vai Ora vai você Papaba que grifo Papaba o quê? Papaba que grifando Não tá dando pra entender Papaba que grifo Papaba o quê? Ora vai, vai, vai Ora vai você Meu nome é Clara dos Anjos Santos Sou professora, sou coisa e tal Falou difícil, falou comigo Sou super hiper, sou maioral Eu tô sabendo, eu sei tudinho Eu tô sabendo, eu sei tudinho Meu apelido é sabidão Falou difícil, falou comigo Sou geniozinho, sou campeão Papaba que grifo Papaba que grifo Papaba o quê? Papaba que grifando Não tá dando pra entender Papaba que grifo Papaba o quê? Ora vai, vai, vai Ora vai você Papaba que grifo Papaba o quê? Papaba que grifando Não tá dando pra entender Papaba que grifo Papaba o quê? Ora vai, vai, vai Ora vai você Papaba que grifo Papapá o que é? Papaba que grifando Não tá dando pra entender Papaba que grifou Papapá o que é? Ora vai vai vai! Ora vai você! Papaba que grifou Papapá o que é? Papaba que grifando Não tá dando pra entender Papaba que grifou Papapá o que é? Ora vai vai vai! Ora vai você! Papaba que grifou Papapá o que é? Papá, batim, grifando, dançando pra atender Papá, batim, grifo, papapão, yeah Bora, vai, 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 ora vai você! Amigo, companheiro de colégio Hoje eu canto de alegria Por de novo te encontrar Nas férias eu brincava todo dia Mas o mundo que eu viria Era mesmo estar aqui Uma pipa no céu todo azul É tão linda de se ver E brincar de boneca pra mim Fez meu tempo não correr Mas a escola é a luz que ilumina o caminho da gente E é por isso, amiguinho, que hoje eu estou tão contente Amigo, companheiro de colégio Hoje eu canto de alegria Por de novo te encontrar Nas férias eu brincava todo dia Mas o mundo que eu queria Era mesmo estar aqui Toda volta pra escola é assim Tanta história pra contar Todo mundo querendo se ver Todo mundo querendo falar A escola é a luz que ilumina o caminho da gente E é por isso, amiguinho, que hoje eu estou tão contente Amigo, companheiro de colégio Hoje eu canto de alegria Por de novo te encontrar Nas férias eu brincava todo dia Mas o mundo que eu queria Era mesmo estar aqui Amigo, companheiro de colégio Amigo, companheiro de colégio Amigo, companheiro de colégio Amigo, companheiro de colégio Bate com o pé no chão Bate o bolo no compasso Roda que vem pião Vem se não perde o danço Quando esse som começa Ninguém consegue se segurar O coração remexe Como balançar sem se tocar E a gente se diverte Quer dançar, dança e não quer parar A gente se faz a festa E se quer dançar Remexe, mexe Rebola, bola Dança com a gente Chegou a hora Remexe, mexe Rebola, bola Dança com a gente Chegou a hora Bate com o pé no chão Bate o bolo no compasso Roda que vem pião Vem se não perde o taço Quando esse som começa Ninguém consegue se segurar O coração remexe O corpo balançar sem se tocar E a gente se diverte Cadê essa dança e não quer parar A gente faz a festa E só quer dançar Remexe, mexe Rebola, bola Dança com a gente Chegou a hora Remexe, mexe Rebola, bola Dança com a gente Chegou a hora Remexe, mexe Rebola, bola Dança com a gente Chegou a hora Remexe, mexe Rebola, bola Dança com a gente Chegou a hora Não adianta! Bate no pé no chão Bate no no braço Roda que vem peão Vê se não perde o braço Quando esse som começar Ninguém consegue se segurar O coração remexe Como balançar sem se tocar E a gente se diverte Quando essa dança não quer parar A gente faz a festa e só quer dançar Remexe, mexe Rebola, bola Dance com a gente Chegou a hora Remexe, mexe Rebola, bola Dance com a gente Chegou a hora Remexe, mexe Rebola, bola Dance com a gente Chegou a hora Remexe, mexe Rebola, bola Dance com a gente Chegou a hora Remexe, mexe Rebola, bola Dance com a gente Chegou a hora Remexe, mexe Rebola, bola Dance com a gente Chegou a hora Remexe, mexe, é bola, bola, dança com a gente, chegou a hora Remexe, mexe, é bola, bola, dança com a gente, chegou a hora Dance com a gente, chegou a hora Remexe, mexe, é bola, bola, dança com a gente Minha tia, 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 toda é fina, dorme dentro do armário Toma sopa no aquário e guarda roupa na piscina Minha tia, 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 toda é fina, tem um carro de madeira Sem motor, sem gasolina, que só anda na ladeira Dizem que ele é lé da cuca, mas a tia é gente fina e companheira Bota a camisola e uma peluca, faz um baita churra, churra e tome mamadeira Tia, 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 Josefina, quem sabe tudo sobre pata fina? Tia, 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 Josefina, você é uma titia É doida Tia, 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 Josefina é uma grande cozinha Tira um gato do fogão e um pinguim da geladeira Minha tia, 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 Josefina, tem uma banca jardineira Planta a planta do seu pé, depois planta a bananeira Dizem que ele é lé da cuca, mas a tia é gente fina e companheira Bota a camisola e uma peruca, faz um baita churra, churra e tome mamadeira Tia, 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 Josefina, quem sabe tudo sobre pata fina? Tia, 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 Josefina, você é uma titia Desenvolver Minha tia, 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 Josefina, quem parece brincadeira Minha tia, 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 Josefina, quem parece brincadeira É verdade, tia, tia, Josefina, quem parece brincadeira Tia, 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 Josefina, que sabe tudo sobre pata fina? Tia, 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 nossa fina Você é uma titia Eu quero te contar sobre o meu mundo Que é feito de ilusão cada segundo A minha vida é festa, é sonho e fantasia Eu sou criança e vivo o tempo de brincar Roda, 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 que é brincadeira Roda, 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 tia Roda, 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 que é brincadeira Faz alegro meu coração Roda, 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 que é brincadeira Roda, 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 tia Roda, 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 que é brincadeira Faz alegro meu coração Eu tenho tanto amor, eu tenho tudo Sou tão feliz assim, cada segundo A minha vida é festa, é sonho e fantasia Eu sou criança e vivo tempo de brincar Roda, 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 que brincadeira Roda, 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 tia Roda, 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 que brincadeira Mais alegre o meu coração Roda, 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 que brincadeira Roda, 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 tia Roda, 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 que brincadeira Mais alegre o meu coração A minha vida é festa, é sonho e fantasia Eu sou criança e vivo o tempo de brincar Roda, roda, roda que é brincadeira Roda, 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 fio Roda, roda, roda que é brincadeira Quase a lei do meu coração Quase a lei do meu coração Roda, roda, roda que é brincadeira Roda, 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 fio Roda, 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 fio Roda, roda, roda que é brincadeira Quase a lei do meu coração Roda, 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 fio Roda, 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 fio Quase a lei do meu coração Roda, 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 fio Roda, roda, roda Roda, 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 que é brincadeira Roda, roda, roda que é brincadeira Roda, 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 fio Roda, 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 fio Quase a lei do meu coração Ride, roda, roda, roda살 que é brincadeira Roda, roda, roda fio Sempre que ele passa e me traz uma canção Com sua guitarra me amarra o coração Eu fico pensando se ela está a fim de casar Porque eu tô achando que vou mesmo é namorar Não sei, não sei, não sei se é pra casar Não sei, não sei, eu quero é namorar Mãe me dá um dinheirinho, eu tô a fim de namorar Mãe me dá um dinheirinho, eu tô a fim de namorar Mas eu não sei, não sei se é pra casar Mas eu não sei, eu quero é namorar Mãe me dá um dinheirinho, eu tô a fim de namorar Mãe me dá um dinheirinho, eu tô a fim de namorar Mas eu não sei, não sei se é pra casar Mas eu não sei, eu quero a namorar Sempre que ele passa eu começo a incendiar E fico pensando se ele vem me paquerar Ela é uma gracinha que eu não canso de olhar A maior gatinha, eu tô a fim de namorar Não sei, não sei, não sei se é pra casar Não sei, não sei, eu quero é namorar Mãe me dá um dinheirinho, eu tô a fim de namorar Mãe me dá um dinheirinho, eu tô a fim de namorar Mas eu não sei, não sei se é pra casar Mas eu não sei, eu quero é namorar Mãe me dá um dinheirinho, eu tô a fim de namorar Oi, Jairzinho, eu tô a fim de namorar Mas eu não sei, não sei se é pra casar Mas eu não sei, eu quero é namorar Mãe me dá um dinheirinho, eu tô a fim de namorar Mãe me dá um dinheirinho, eu tô a fim de namorar Mas eu não sei, não sei se é pra casar Mas eu não sei, eu quero é namorar Mãe me dá um dinheirinho, eu tô a fim de namorar O dia parou de chover O rio do arco-íris gritou, chegou você Até pensei, puxa vida Mas que pedaço de pão Entra na minha, que eu tenho fórmula no coração E eu pensei, sonho meu Mas que gatinho infernal Me dá um dinheirinho, me dá um beijinho Dá um beijinho e faz minha Um dia parou de chover O rio do arco-íris gritou, chegou você Até pensei, menininha Eu quero a sua atenção Entra na minha, que eu tenho fórmula no coração E eu pensei, sonho meu Mas que gatinho infernal Me dá um beijinho Dá um beijinho e faz minha Jalala, jalala, oh 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 Linda como o céu e tão profunda como o mar Move até montanhas, não tem cor, não tem idade Quem é que não sabe do que eu quero falar é da amizade, é da amizade Tamo sempre juntos, não importa o lugar Nesse nosso mundo sem fronteiras pra cruzar Vamos repartindo esse amor que faz viver você e eu Eu e você Você e eu Você e eu Eu e você Eu e você Amigos pra valer você e eu Você e eu Você e eu Eu e você Eu e você Amigos pra valer você e eu Você e eu Coração Eu e você Uma emoção Amigos pra valer você e eu Você e eu Uma canção Eu e você Um abração Amigos pra valer você e eu Amigos pra valer você e eu Corre como um rio que sabe onde fica o mar Clara como a luz e certa como a verdade Quem aqui não sabe do que eu quero falar É da amizade, é da amizade Ela não tem pressa nem tem hora pra chegar Até mesmo os bichos e as flores vão te dar É só repetir esse amor que faz viver você e eu Eu e você Você e eu Amigos pra valer você e eu Você e eu Amigos pra valer você e eu Você e eu Um coração Eu e você Uma emoção Amigos pra valer você e eu Você e eu Uma canção Eu e você Um abração Amigos pra valer você e eu 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 Amém. 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 Criança feliz, feliz a cantar, alegre embalar seu sonho infantil. Oh meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil. Amém. 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 Ser feliz é preciso ver Esse buvazo da imensidão É fazer das tristenas Estrelas a mais E do branco uma canção Ah, o mundo tem melhor Todo o tempo pra vocês Quem o mundo tem que ver É tudo tudo pra ver Ah, o mundo tem melhor Todo o tempo pra vocês Quem o mundo tem que ver É tudo tudo pra ver Se tem céu no coração Tudo, tudo então terás Vejo bem a tua estrela O pão estarás A vida em teu coração E vê quanto a crença faz Tudo pode ser fechado A vida em teu coração 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 Depende de nós Quem já foi ou ainda é criança Quem acredita ou tem esperança Quem faz tudo pra um mundo melhor Depende de nós Que o circo esteja armado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sem que a gente precise sonhar Que os ventos cantem nos calhos Que as folhas pegam o palho E o sol discutirem mais as manhãs Depende de nós Se este mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá E o sol discutirá Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá E o sol discutirá 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 E o solSchissão Depende de nós E o sol discutirá Que os ventos cantem nos raios, que as folhas perdam o baio, E o sol discutir-me mais as manhãs. Depende de nós, se este mundo ainda tem jeito, Apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, Que acredita ou tem esperança, que faz tudo pra um mundo melhor. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...